O par, meu corpo está completo, o homem, não o poeta, mas eu quero e é necessário que me sofra e me solidifique em poeta, que destrua desde já o supérfluo e o ilusório e me alucine na essência de mim e das coisas, para depois, feliz ou sofrido, mas verdadeiro, trazer-me à tona do poema com grito de alarme e alarde. Ser poeta é duro e duro e consome toda uma existência.